E a cada rima que nós faz salva um nessa quebrada Bom já tá no mapa, bom já tá no mapa Mina mano, mona, rapaziada Bom já tá no mapa, bom já tá no mapa E a cada rima que nós faz salva um nessa quebrada Bom já tá no mapa, bom já tá no mapa Mina mano, mona, rapaziada Nós estamos aqui para mais um episódio do Voz 470 O podcast da Escola Nossa Senhora de... Fátima O episódio de hoje nós vamos conversar sobre os lanceiros negros Os lanceiros negros Para isso, hoje eu tenho aqui comigo o... Marcos E o... Igor Nós estamos no Spotify, no Google Podcast e no Youtube Curta, recomenda e deixe o seu... Like Beleza E na mão, rapaziada Oi, rapaziada Para começar, pessoal Eu queria começar perguntando sobre quem foram os lanceiros negros Foram os escravizados que lutaram ao lado dos farroupilhas em troca de sua liberdade Perfeito, Igor Os farroupilhas prometeram a liberdade aos negros que eram escravizados E aí tu usou uma palavra que era escravizados e não escravos, né? Sim Sabe me dizer por quê? Porque a palavra escravo é como se a pessoa tivesse escolha e ciência disso Como se ela quisesse ser escrava E o escravizado, ele foi escravizado contra a sua vontade, né? E o que foi o massacre de porongos? Foi um negócio lá que eles tiraram as armas dos lanceiros negros para eles ficarem fracos E daí poderem massacrar-los E quem massacrou foram os? Soldados do Império Do Império Brasileiro, né? Do Exército Brasileiro Isso Ô Marco, tu lembra quando que aconteceu e onde aconteceu esse massacre? Aconteceu em 14 de novembro de 1844 1844 E justamente o nome é Massacre de Porongos Porque aconteceu num lugar chamado... Porongos Tá, e assim Marcos Qual foi o contexto histórico do Massacre de Porongos? O que que acontecia assim ali no Rio Grande do Sul? Como é que aconteceu no Rio Grande do Sul nessa época? Que a gente chama? Guelhos Farrapos Marcos, tu lembra mais ou menos o que que foi assim Guelhos Farrapos? O que que eles queriam? Ah tá, foi os rio-grandenses que queriam separar o Rio Grande do Sul do Brasil E assim Igor, tu lembra se os líderes dos Farrapos, eles eram de que grupo social assim? Da classe dominante, né? Eles eram ricos e tudo mais Então eles eram os donos do que? Das? Das fazendas, das montações Das terras, né? Sim E aí no caso deles eles criavam... Vocês lembram que eles criavam... Vocês vão lembrar que eles criavam um gado pra fazer charque, né? Sabe o que é charque? É uma carne diferenciada, né? O que que tem diferença do charque? É bastante sal, não é? E por que que tinha que ter sal na carne naquela época? Sabe por quê? Deu sal manter islam Como é que foi essa traição dos gaúchos aos lanceiros? Bom, eles prometeram liberdade aos negros escravizados Em troca disso eles teriam que lutar e ajudar eles na guerra contra os imperadores do Brasil Imperiais, né? Isso Que tomam imperiais porque estavam mando do imperador, né? E logo depois deles terem lutado Eles tiveram suas armas arrancadas e logo depois eles foram massacrados E Marcos, tu lembra qual foi a participação dos lanceiros? Negros aí por São Copilha É que eles eram soldados valentes, corajosos Que lutaram contra... Eles lutaram pela sua liberdade Principalmente o Marcos, assim, que a gente tinha conversado um pouco sobre isso, né? Que tem uma hipótese de uma carta que envolve um acordo entre o Davi Canabarro Que ele era um general do Rio Grande do Sul, foi a Roupilha E o Duco de Caxias Que ele era um general do Exército Brasileiro Tu lembra o que que dizia, assim, nessa carta, nesse acordo dos dois? Lembra? Dizia que eles iam tirar, retirar as armas do... Dizia que eles iam mandar os lanceiros negros Pra um acampamento Eles acamparam em um certo local E daí Na madrugada de 14 de novembro de 1844 Eles foram lá e retiraram as armas deles E depois eles massacraram mais de 100 negros E os que sobreviveram, eles fizeram o que? Tu lembra? Prenderam alguns escravizados que fugiram Para eles... Para eles voltarem a serem escravizados Escravizados, no caso, né? Isso Que a gente tá falando O Guriz, então, por que que o massacre desses lanceiros negros Ele é tão pouco lembrado na história do Brasil? Porque se isso viesse à tona Ia sujar o nome e a imagem dos farroupilhas Por conta da traição que eles fizeram Qual é a parte daí... Bom, a gente sabe que o Rio Grande do Sul Tem um hino que foi construído em homenagem A essa Guerra dos Farrapos Qual é o problema e qual é a parte do hino do Rio Grande do Sul Que tem um grande problema? A parte em que eles falam O povo que não tem virtude acabou por ser escravo E aí, Marcos, o que que é a palavra virtude, tu lembra? Virtude É, honra, qualidade Exatamente isso O que que é o problema nessa frase? Povo que não tem virtude acaba por ser escravo Porque diz que os escravizados Eles não têm virtude, não têm qualidade, não têm dignidade E geralmente quem é... E geralmente não, né? Sempre quem é escravizado são as pessoas negras Então, estaria bem dizer Falando que os negros não têm dignidade Uma virtude E qual letra, então, a gente, lendo, escutando, assim Sabe que seria mais apropriada? Seria Povo que não tem virtude acaba por escravizar E o que que significaria falar Povo que não tem virtude acaba por escravizar? Significa que eles não têm qualidade Não têm dignidade, principalmente humanidade E acabam por escravizar os negros E aí, gente, eu queria saber de vocês dois Qual a importância que vocês acham Da gente estudar e ler sobre história negra na escola? Seria pra gente saber o que aconteceu naquela época E saber um pouco mais da nossa ancestralidade Pra as crianças das escolas que estão estudando e aprendendo isso Percebendo o valor, a resistência e a força Dos seus ancestrais negros e escravizados Porque eles lutaram contra a sua... Não, não... Porque eles lutaram para ter sua liberdade E, Guris, por que então é importante a gente estudar Sobre a história dos lanceiros negros? Porque eles lutaram para ter sua liberdade E quando viram que era balela Eles acabaram fugindo, tentaram resistir a isso Então, Marcos, por que tu acha que é importante estudar A história dos lanceiros negros Daqui no Rio Grande do Sul? Eu acho que a gente saberia um pouco mais Sobre o que aconteceu na época do nosso estado E também pra gente conhecer um pouco mais Do estado da nossa ancestralidade Gente, encerrando aqui Pra gente encerrando o episódio de hoje Marcos, tu tem um salve pra mandar pra alguém? Tu pediu? Sim, eu vou dar salve pro meu tio Robson, pro meu tio Vinicius E pra minha tia Milena Igor, tu tem alguma recomendação de música Assim, filme, pra gente ouvir, ver, escutar? Sim Eu tenho a música pra recomendar A Manifesto Porongos Que é do Rafuage Que é do Rafuage E ele fala sobre essa história, né? Sobre esse evento do Massacre dos Porongos Então, é uma ótima forma de tu aprender um pouco sobre a história E ter um conhecimento a mais Um, dois, treze Povo que não tem virtude acaba por escravizar Povo que não tem virtude acaba por escravizar E a cada rima que nós faz, salva um nessa quebrada Bom já tá no mapa, bom já tá no mapa Mina, mano, mona, rapaziada Bom já tá no mapa, bom já tá no mapa E a cada rima que nós faz, salva um nessa quebrada Bom já tá no mapa, bom já tá no mapa Mina, mano, mona, rapaziada Obrigado.